Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à webconferência Acidente de Trânsito e Atualizações do Núcleo Viva. Nós sabemos que o mês de maio é caracterizado por atividades que realçam a importância da prevenção de acidentes de trânsito e também nos atualizam sobre os índices de morte e mortalidade. Então, a gente escolheu essa data para fazer o web porque estamos no mês amarelo, no maio amarelo. Então, para nós e todas as secretarias que estão aqui e também o GVS, é importante a gente salientar que estamos no mês amarelo e que a gente tem que contribuir para a divulgação da prevenção de acidentes, que são ações que a gente vem realizando, cada um na sua área e com a sua especificidade. Nós e o nosso público temos o papel de compartilhar as ações de enfrentamento da morte e mortalidade por acidente de trânsito, porque cada localidade faz o seu trabalho que é específico àquele território. Então, para isso, nós contamos com os diretores e interlocutores dos grupos de vigilância epidemiológica do estado de São Paulo, com as vigilâncias municipais. Contamos também com os membros das comissões intra e intersetoriais de combate à violência no trânsito, seja do estado de São Paulo como dos municípios. Temos o apoio do CONAS, que coordena o programa Vida no Trânsito, nos estados. Temos o apoio do governo estadual, através do programa Respeito à Vida. Temos o apoio do município de São Paulo, coordenando o programa Vida Segura. Então, a gente tem um bom alicerce para realizar nossos trabalhos e para compartilhar experiências. Para começar nossa web, eu vou dar a palavra à doutora Silmara Berga Delzoto, responsável pelo grupo técnico de combate às violências, incluindo nesse hall de violências a Morbi Mortalidade Nutrante. Por favor, doutora. Obrigada pela presença. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu faça essa abertura dessa web. Muito obrigada, né? A Sueli, que sempre participa ativamente do nosso IGT, Marco Antônio, sempre parceiro, né? Doutora Miriam, todo o grupo aí dos assistentes de violências, um grupo maravilhoso que eu amo trabalhar com todos vocês. E assim, é com muita satisfação que eu venho aqui mais uma vez falar e eu quero falar um pouquinho do nosso projeto PARI, que é um projeto de prevenção de acidentes, né? E uso de álcool pelos adolescentes, né? É um projeto canadense que a gente tem o prazer de ter reunido grandes equipes, como a equipe de Ribeirão Preto, a equipe de São José dos Campos, a equipe de Sorocaba, a equipe de Campinas, e que conseguimos unir num protocolo único esse projeto tão maravilhoso que já tem mais de 35 anos no Canadá, que faz a prevenção de acidentes no trânsito nesses jovens, né? Ele conscientiza, a partir de escolhas, os jovens com relação ao uso de álcool na direção, ao uso de drogas. Então, é um projeto maravilhoso que estamos tentando implantar junto à Secretaria de Educação em todo o estado de São Paulo. A gente teve uma estratégia durante a pandemia de uma tentativa de fazer de uma forma online, utilizando o centro de mídias da Secretaria de Educação, e que por N motivos, né? Todas as dificuldades que nós conhecemos da pandemia, a gente não conseguiu fazer isso de uma forma uniforme e para o estado inteiro. Então, existem formas híbridas que estão acontecendo já em São José dos Campos esse ano, e a gente vai ter uma próxima reunião estadual para que a gente consiga realmente fazer a implantação desse projeto, que é um projeto maravilhoso de sucesso internacional, né? Com reconhecimento internacional já implantado em mais de cinco países e que tem um resultado na história da prevenção. Então, muito obrigada, Sueli, que a gente tenha um bom trabalho e que seja uma manhã de muito conhecimento e que todo mundo aproveite bastante. Muito obrigada pelo convite, fico muito contente de estar aqui com vocês e tenhamos todos um bom dia. Obrigada. Oi, pessoal, desculpa, meu microfone estava fechado. Doutora Silmara, muito obrigado, você faz parte da equipe, estamos juntos. Agora eu vou pedir para o meu chefe, o doutor Marco Antônio de Moraes, diretor da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Agravos. Ele é um assíduo apoiador desde o começo dos trabalhos, né? Eu peço para ele falar algumas palavras, incentivo para nós. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, todo o pessoal aí do GBS, da Secretaria de Estado, das DRS e demais áreas ativistas aí no enfrentamento e controle dos acidentes de trânsito. A gente está aqui, escolheu esse mês porque todos vocês sabem que o movimento Maio Amarelo, ele nasce com uma proposta de chamar a atenção da sociedade, né? Para o alto nível de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. É uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade com a intenção de colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a nossa sociedade, né? Esse movimento, ele foi instaurado a partir de uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, nascendo lá no ano 2014, mas anterior a isso, já em 2010, essa mesma Assembleia editou uma resolução definindo aí o período de 2011 a 2020, com uma década de ações para a segurança do trânsito e nesse período foi feita uma série de ações aí, que é de conhecimento de todos nós que atuamos na área. E, assim, a nossa divisão, ela já vem, já desde essa época aí, posterior a 2010, quando em 2011 o Ministério da Saúde convocou as secretarias estaduais da saúde para dialogar um pouco sobre essa questão de acidentes de trânsito e a nossa divisão a nossa divisão presente nessa construção. Desde 2011, a nossa secretaria executou com diferentes técnicos, diferentes frentes de trabalho, uma série de ações e aí, a partir de 2015, brilhantemente, a Sueli assume essa coordenação como responsável pela área, se prontifica a se capacitar nessa área aí, fez um mestrado dela e hoje é uma técnica que vem dedicando aí o seu tempo integral a essa causa, fazendo com que a Secretaria de Estado da Saúde tenha uma atuação muito forte. A partir do ano retrasado, a doutora Miriam já junta esse grupo na coordenação de vigilância das Dantes com a área de acidentes de trânsito que a Sueli coordena e esse movimento cresce muito aqui na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, a gente agradece muito a coordenação de vigilância das Dantes aqui da divisão de doenças crônicas, na figura da doutora Miriam, assim como a doutora Sueli, como enfermeira responsável pela área de atenção de acidentes de trânsito dessa divisão e, obviamente, a doutora Silmara, que tem sido uma parceira que nos tem apoiado muito, além de todas as áreas e municípios que vêm fazendo atuação, com destaque aí para o município de Campinas, de Guarulhos, que hoje vai fazer uma apresentação com vocês. O meu muito obrigado e, juntos, estaremos mais fortalecidos para enfrentar esse grave problema, que são os acidentes de trânsito e a segurança viável. Muito obrigado e contamos com todos vocês. Um abraço e o sucesso nesse evento de hoje de manhã. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marco Antônio. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Miriam Matsura Shirazo, a coordenadora estadual da Vigilância Epidemiológica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, minha coordenadora, que iniciará os trabalhos falando da programação do dia de hoje. Miriam, faz favor. Bom dia, obrigada, Sueli, Marcos e o Mara. Só, assim, acho que é uma introdução, que a vigilância, a gente está implementando, talvez até inovando, ao trabalhar a vigilância de uma forma diferente, não só contar óbitos e internações e doentes, mas também monitorar as políticas públicas. E, para isso, nós convidamos dois municípios, além da Sueli, óbvio, para apresentar os dados de vigilância, dois municípios que são cases de sucesso. E um deles sendo capitaneado pelo Departamento de Saúde, que é Campinas, e o outro, Guarulhos, capitaneado pelo Departamento de Trânsito, o que demonstra claramente a importância da ação intersetorial para enfrentar os acidentes de trânsito. Então, eu queria, na verdade, agradecer a todos, a Sueli, que me aguenta com todas as tarefas, os caderninhos, né, Sueli? Às vezes ela me xinga, mas é de coração. E a Sueli vai fazer uma apresentação geral de como está a situação aqui no Estado, né? Depois, a Ana Paula Crivellaro Ferreira, do município de Campinas, que trabalha no Núcleo Viva do Departamento de Saúde de Campinas, vai apresentar a experiência deles. E a Layla Fordeloni, do Departamento de Trânsito de Guarulhos, vai apresentar também a experiência deles. São dois municípios que são sabidamente, reconhecidamente, municípios de sucesso na intervenção e no enfrentamento dos acidentes de trânsito. Sueli? Valeu, obrigado, Miriam. Pessoal, antes de começar a minha apresentação, eu queria avisar que tem um link de lista de presença no chat. E depois das nossas apresentações, de nós três, aí a gente deixa aberto para perguntas e vocês podem colocar no chat as perguntas, porque aí meu apoio técnico aqui, que é muita gente boa, vai me separando as perguntas idênticas e como eu posso estar respondendo isso num intervalo curto, tá? Tá? Então, Carolzinha, você me ajuda? Pondo a apresentação em... Já tá? A minha tá... Ah, ah. É? Verdade? Põe em visualização. Põe em visualização. A minha tá com os slides à esquerda, cá. Depois? Deixa eu ver. Se não der certo, eu faço daquele jeito. Ah, beleza, cá. Então, pessoal, acidentes de trânsito e atualizações, né? O nosso apoio ao Maio Amarelo, a diminuição e redução dessas mortes e mortalidades. A gente sabe que o Alicerce hoje, para fazer um trabalho legal relacionado a esse objetivo, é você trabalhar com um sistema viário que proteja os cidadãos e que promova a mobilidade segura e interações saudáveis com o meio ambiente. Então, hoje é um outro paradigma que está de acordo com a década de ação, a segunda década de ação, que vai de 2021 a 2030, e também está de acordo com a agenda 2030. Então, sempre pensar. Nenhuma morte é aceitável ou lesão grave. Então, é importante que a gente tenha isso em mente quando a gente trabalha com os nossos comitês intersetoriais. Próximo cá. Hoje, o Estado de São Paulo, ele é felizardo porque ele apresenta programas de enfrentamento da morte e mortalidade no trânsito. federal, estadual e municipal. Nós temos o federal, que é o programa Vida no Trânsito, que ele é coordenado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, e eles têm um direcionamento com o E-Transitar, que diz quais as pautas que a gente deve colocar em ação e procurar resolver. É muito interessante. Caso vocês queiram conhecer esse E-Transitar e o trabalho do CONAS, é só falar comigo e com a minha equipe. A gente tem o Respeito à Vida, que já é conhecido desde 2015, em que tem vários municípios conveniados, entre eles Guarulhos e Campinas também, e um trabalho agora que vem fazendo parceria com a Vida Segura, que é um programa de enfrentamento municipal, que tem a Vital Estratégia, trabalhando para que melhore as condições de mobilidade segura na capital, em São Paulo, e melhorou bastante os índices de morbe e mortalidade também. Então, são três programas de sucesso que têm ajudado a gente a enfrentar essa situação. Embora a gente olhe que a mortalidade, a morbe e a imortalidade, ela tem oscilações, por causa das próprias situações e dos determinantes dos momentos, quando a gente olhar as estatísticas que eu vou apresentar para vocês. Mas o importante é isso, que a pirâmide acabou sendo mudada dos nossos objetivos. Em primeiro lugar, o pedestre, ciclista, depois o transporte coletivo, depois o transporte de carga, e depois automóveis e motociclistas. Então, a importância de a gente criar um espaço público para os mais vulneráveis. Próximo. Agora, ações buscando melhorias no trânsito. O que está acontecendo aqui no município de São Paulo para tentar melhorar essa condição de trânsito? A faixa de retenção, não sei se todos conhecem, que já foi implantada há algum tempo em São Paulo, em que os motociclistas, ao se fechar o farol, eles se aproximam dos carros e ficam num espaço de partida sem estar envolvidos com o espaço estreito entre os carros. Agora, recentemente, foi feita a faixa azul, na Avenida 23 de Maio, para que tenha um espaço específico para os motociclistas. A CT tem informado que eles têm diminuído significativamente o número de mortos e de acidentes com essa faixa. E uma série de câmeras agora foram fixadas no teto das viaturas da CT, com o objetivo, primeiramente, das pessoas respeitarem o uso da zona azul. Mas os funcionários da CT, os motoristas, eles, na verdade, durante todo esse trajeto que eles fazem na zona azul e também nas vias públicas, eles pegam as infrações dos motoristas durante todo esse percurso. E, com isso, também faz com que, de uma forma, já que não vai pelo bem, vai pelo mal, os caras, os motoristas fiquem mais atentos para não cometer infrações e arcar com esse custo no bolso. Outra coisa interessante são as câmeras nas vias públicas transmitindo as imagens do centro de monitoramento, transmitindo as imagens ao vivo para o centro de monitoramento. Isso o objetivo é reduzir as infrações e o uso de celulares, que é uma coisa muito comum. Próximo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os nossos coeficientes, o nosso coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito. Nós fizemos um coeficiente padronizado para levar em consideração a população. Então, vamos primeiro nos fixar na linha laranja. A linha laranja é onde nós temos o coeficiente padronizado de mortalidade por trânsito a cada 100 mil habitantes. A gente nota que nós começamos em 2010 com 16,7 mortos por 100 mil habitantes. Aí a gente teve, em 2013, uma queda, a gente teve uma descendência e uma ascendência pequena. Em 2014, tivemos uma descendência boa a partir do momento que houve todas aquelas... Houve o respeito à vida entrando, que era o movimento paulista, o programa Vida no Trânsito sempre atuando e a gente conseguiu essa queda. Em 2018, a gente conseguiu o menor nível, mas, infelizmente, a partir de 2019, a gente teve, saiu de 9 mortos, 9,51 mortos por 100 habitantes para 10,28 e 10,62. Eu acho assim, pessoal, para eu não ficar falando o número, todo mundo está enxergando, eu só vou salientar o seguinte, a linha azul é masculina. A gente nota que quando a gente faz o coeficiente relacionado à população masculina e o número de mortes do sexo masculino, olha, a gente vê o acréscimo desse número. Ele tem mais ou menos o mesmo desenho quando a gente caracteriza o laranja que é ambos os sexos, mas é uma elevação, claro, está óbvio aí, exorbitante. Quando a gente olha o feminino, a gente vê que nós, mulheres, dirigimos melhores e somos mais atentas e que por isso que a gente tem que ter seguro mais barato mesmo. Próximo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é mortalidade proporcional por acidente de trânsito. Então, aqui a gente vê que no período de 2010 a 2020, a maior porcentagem de mortes está na população masculina. Você vê, a feminina em 2010 estava 18%, depois 18,5, foi para 19, 18,4, 18,6, desceu para 17,8, 18,9, 18,3, 18, 18,2 e agora 16,7. Quer dizer, mantém mais ou menos uma constante. Próximo. A mortalidade proporcional agora, segundo o tipo de vítima. Então, a gente, vamos dar uma olhadinha, primeiro no nosso pedestre, que é o mais vulnerável. A gente nota que em 2010, a proporção de mortes entre as vítimas, os tipos de vítimas, era 26,9% de pedestre. A gente, depois, ele desceu para 26,2, 26,6, uma elevação pequena. E quando a gente olha, vamos pegar o ano de 2016, que foi para 24,5, 26,2, 24,4, 25,7 e agora, em 2020, 20,7. Então, a gente fica feliz, porque o pedestre, ele está se acidentando menos. E isso é muito importante, porque ele é um dos mais vulneráveis. Então, quando ele se acidenta, a mortalidade é maior, a morbidade é maior, o maior tempo de internação e de perdas. Agora, vamos passar para o ciclista. O ciclista, infelizmente, o pessoal, a gente precisa começar a utilizar meios que não poluem o ambiente, mas, infelizmente, ainda a nossa cultura, ao respeito ao motociclista, é muito ruim. Então, a gente está vendo aqui uma ascendência. Ela é lenta, mas está ocorrendo. E a gente tem que tentar brecar isso, criando um espaço público para eles e que eles sejam respeitados no trânsito. motociclista é o que a gente realmente vem observando há bastante tempo, que ele veio de 2010 e foi para uma ascendência, chegando agora a 34,6% das vítimas que estão relacionadas ao trânsito, quando a gente compara esses quatro tipos de vítimas. E, quando se fala em quatro rodas, que é o roxo, é porque realmente o número de veículos é bem maior quando você agrupa todos os veículos de quatro rodas. Próximo. Aqui, a gente, como os acidentes com motocicleta, a morbe e mortalidade é maior, a gente fez um slide específico para eles, relacionados à mortalidade proporcional segundo faixa etária. Então, nós vemos que o menor de 1 a 14, infelizmente, ainda tem mortos nessa faixa etária, mas é baixa. Aí nós temos o azul, de 40 a 59 anos, a gente tem uma ascendência, o pessoal é dessa faixa etária, também está se utilizando agora desse tipo de locomoção, e isso, para nós, não é bom. E, de repente, a gente tem que criar uma mobilidade segura para esse motociclista, porque, cada vez mais, outras faixas etárias incluem aí. Nós temos, acima de 60, 60 igual, mais, nós temos pequeno, né? Eu não posso mais dirigir, porque, senão, eu caio nesse amarelo. Não posso dirigir moto. E, aí, a gente tem o vermelho, que é aonde a situação mais, fica mais grave, né? Que é de 15 a 39 anos. Mas a gente observa que tem tido uma queda do ano de 2010 a 2020 em relação à mortalidade proporcional dos motociclistas nessa faixa etária. Próximo. Ah, agora nós vamos falar um pouquinho de internações. A gente sempre fala de mortes, mortes, vamos falar um pouquinho de internações. A gente nota, né, que as... Ela acompanha, mais ou menos, o mesmo gráfico anterior, a sequência, né? O menor é o ciclista. A gente nota, né, que, como eu falei, tinha aumentado o número de mortes, como também aumentou o número de internações. Quando a gente olha o pedestre, a gente também tinha a queda da mortalidade e também está tendo queda das internações, né? É um constante e depois queda de internações de 2019 a 2020. Quando se fala de motociclista, né, as internações, elas ocupam muitos leitos hospitalares, ficam muito mais tempo, então, é um agravante. Por mais que tenha tido uma queda, uma queda mínima no slide anterior de mortalidade, quando interna, nós temos que ter uma ascendência, tá? E quanto de quatro rodas, também, as internações fazem com que o nosso espaço de leitos hospitalares fiquem comprometidos para outras doenças e agravos. Próximo. Aqui as internações segundo sexo e faixa etária, né? Nós temos, nós evidenciamos aqui que as internações pegam um grupo de 40 a 59 anos, é o que prevalece, tanto masculino quanto feminino, depois vem seguido da faixa etária de 15 a 39, depois 60 a mais e, por último, até 14 anos, né? Então, quer dizer, segue mais ou menos o que a gente tem acompanhado dos slides anteriores, né? O que a gente, a nossa expectativa, qual que seria desse gráfico. Próximo. Aqui as internações na rede pública segundo tipo de vítima. Então, olha só, motociclista no ano de 2020, tá? 25.965. Um número bastante alto, seguido depois de veículos de quatro rodas, 6.866, seguidos de pedestres, 5.262, e ciclistas, 4.495. E como eu falei, o ciclista está começando a aparecer de uma forma significativa. Próximo. Então, é isso. Pessoal, eu coloco minha disposição para depois responder as perguntas que estarem necessárias. Eu passo agora para a apresentação da Ana Paula. A Ana Paula, ela é enfermeira, sanitarista e emergencista. Ela é responsável há quatro anos pelas atividades do Núcleo de Vigilância de Acidentes e Violências do Departamento de Vigilância de Saúde de Campinas. Eles têm um trabalho intersetorial lá e, como a Miriam falou, também Campinas e Guarulhos são cases de sucesso. Ana Paula, vamos lá. Muito obrigada. Bom dia. Imagina. Inicialmente, eu queria agradecer imenso a nossa possibilidade de poder estar aqui compartilhando com todos a nossa experiência e, quem sabe, que a gente consiga contribuir um pouquinho através dessa nossa realidade para que outros municípios, para que outros indivíduos, para que outras organizações ou instituições consigam desenvolver também trabalhos relacionados à redução do impacto dos sinistros de trânsito e que a gente diminua as internações e diminua os óbitos consequentemente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado, Sul. Fazia tempo que a gente não conversava. A pandemia nos distanciou, mas ainda bem que estamos voltando e eu tenho certeza que vamos caminhar novamente para frente. e eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Deixa um momentinho. só começar para trazer para vocês um pouco do conteúdo dessa minha apresentação. Me foi solicitado para tentar compartilhar um pouco dos grandes desafios e as conquistas que a gente hoje consegue ver no município de Campinas com todas as ações e todo o investimento que a gente faz relacionado às ações para prevenção das mortes e internações e todos os sinistros como um todo no trânsito com foco principal na intersetorialidade que é o nosso ponto principal de todo o nosso trabalho. O programa Vida no Trânsito na verdade é o nosso grande norte desde quando ele foi lançado a partir do que foi solicitado e trazido pela ONU o Brasil ele colocou através do programa Vida no Trânsito guiado pelo Ministério da Saúde para que capitais e municípios do Brasil todo pudesse e conseguisse desenvolver ações para redução da mortalidade. O município de Campinas não foi diferente então ele aderiu ao programa Vida no Trânsito assim como grandes cidades do nosso município com o objetivo de reduzir as mortes e as lesões graves no trânsito. O objetivo principal de toda a metodologia e de todo o resultado do programa para ser desenvolvido seria qualificar as informações através de ações planejadas e desenvolvidas e executadas intersetorialmente através de várias mãos e não só um setor ou uma só instituição ou uma só organização. Somado a isso a gente teve a criação do Respeito à Vida que é do governo do estado que ele veio contribuir assim de uma maneira muito rica para a gente com dados com informação fazendo com que a gente tivesse mais subsídios ainda e apoio para a gente poder desenvolver ações e ter então o nosso objetivo alcançado ao longo dos anos. Ele vem então complementar tudo que a gente tinha de identificação e poder visibilizar ações geridas pela Secretaria do Estado. Campinas como eu disse em 2014 aderiu ao programa Vida no Trânsito e assim com o Respeito à Vida foi lançado a gente também virou parceiro porque para a gente o que importa é a complementação estamos falando todos do mesmo objetivo e não de ficar disputando qual é melhor ou não. Então para o município de Campinas se tivesse mais a gente queria mais porque são mais mãos e mais pensantes podendo trazer resultados significativos. Então a gente começou em 2014 com o PVT através de um trabalho intersetorial personalizado e ele se deu com o Comitê de Análise de Óbitos por Sinistros de Trânsito no nosso município. Eu gosto muito dessa imagem e quando eu faço algumas apresentações aqui no município eu trago ela porque a gente fala muito do intersetorial muito dos parceiros e é de tijolinho em tijolinho é um parceiro colocando um tijolinho e outro contribuindo com o tijolinho do lado para que a gente consiga fazer a construção de um algo muito maior e quando a gente fala um comitê intersetorial de análise de óbitos é algo tão grande mas a gente precisou e precisa ainda assim e de passo a passo de pouco a pouco com contribuição de todos para que a gente consiga manter e fortalecer cada dia mais. A gente tem então um trabalho intersetorial personalizado esse comitê ele busca a gente que a gente consiga compreender os determinantes e os condicionantes de cada sinistro de trânsito com mortalidade então a gente utiliza a metodologia do Vinda no Trânsito para que a gente consiga então ter um norte para que a gente faça as nossas análises e implemente então ações. O nosso objetivo principal é realmente conseguir produzir informações essas informações para que a gente possa então planejar na verdade subsidiar o planejamento de programas projetos e sistemas baseado então nessa análise dos dados que a gente consegue fazer de todos os óbitos que acontecem do dia do sinistro do momento ou até 30 dias depois bem de acordo com o que a metodologia pede. A gente utiliza três grandes bancos para a gente conseguir iniciar essas nossas análises e iniciar o trabalho do nosso comitê então a gente utiliza o banco do respeito à vida que é do governo do estado a gente tem uma empresa que é responsável pela parte de gerir o trânsito da malha urbana do município de Campinas eles também tem um banco relacionado a sinistros e a gente também tem e faz o linkage do banco do nosso sim então quando a gente junta isso a gente consegue então ter esse nosso grande banco e a partir daí a gente faz os passos seguintes para o nosso comitê intersetorial a gente investiga individualmente com todos os nossos participantes cada caso para conseguir compreender então esses determinantes e a partir daí quem sabe que é o que a gente faz fazer aí políticas e ações para melhoria e mudança do nosso cenário e aí antes de continuar eu queria trazer para vocês acho que lá do meu título da apresentação já começar com a parte dos desafios de tudo que eu falo das conclusões do que a gente tem permeando a isso a gente tem vários desafios e o nosso principal desafio hoje são as informações que o mundo acabou apresentando na pandemia a gente vinha tendo como a Sueli colocou uma certa redução da mortalidade até dos sinistros com vítimas no trânsito mas infelizmente na pandemia no ano de 2020 no ano 2021 a gente começou a ter um aumento dos casos então quando a gente pensa em desafio para o município que está desde 2014 desenvolvendo ações e tentando entender e melhorar o que a gente tem para a gente começar a apresentar um aumento dos casos isso para a gente é um grande desafio o que a gente pode fazer para mudar essa realidade que era o que a gente vinha fazendo então assim é um destaque que hoje não só para o município de Campinas não só para o estado de São Paulo não só para o Brasil mas para o mundo que durante a pandemia a gente infelizmente apresentou um aumento dos casos e aí quando a gente faz buscas de diversas fontes a gente entende que isso é um retrato da realidade de todos para o município de Campinas não foi diferente infelizmente nós vínhamos apresentando uma redução dos casos de mortalidade até o ano de 2019 para 2020 mas aí no ano de 2021 reflexo então aí de uma mudança de vida por conta muito da pandemia que do reflexo da pandemia a gente apresentou dados superiores aí a 2019 a gente equiparou os dados de 2018 infelizmente que não era o que nós do município de Campinas vínhamos apresentando claro que com dados assim a gente tem que entender o porquê que a gente teve esse essa constatação né no nosso município de uma maneira que não era o que a gente queria né e em todas as fontes e todas as análises de estudos que tentam explicar o porquê disso até a nossa conversa anterior né que a gente estava conversando que a Silmara trouxe é muito relacionada a parte comportamental né então a pandemia ela trouxe algumas mudanças e muitos reflexos acabaram ocasionando mudanças de comportamento além da mudança de especificidade de frota mas tivemos mudança de comportamento aumento das infrações de trânsito o que acaba colocando as pessoas no maior risco então a se exporem a sinistros e consequentemente internações e mortalidades então assim dos desafios acho que da apresentação esse hoje foi o maior que nos deu um pouco mais de de tristeza né e um pouco mais de decepção mas né vamos ver com as os nossos avanços e e que daí a gente vai conseguir né eu tenho certeza que não só a Campinas mas o o estado de São Paulo o Brasil a gente se a gente continuar a gente vai conseguir mudar essa realidade já que a gente vinha apresentando tantos bons resultados e temos boas experiências com isso é nosso segundo grande desafio acho que eu quis trazer essa foto só para retratar que é o próprio trabalho intersetorial o trabalho em equipe pela dificuldade que hoje é isso se dá constantemente né nós temos mudanças que acontecem a todo tempo de gestão né de todas as organizações que participam do nosso do nosso comitê que participam ativamente do desenvolvimento do nosso programa vida no trânsito do município e você conseguir manter com que todo mundo participe ativamente a todo momento isso é um grande desafio porque existem a cada dia existem prioridades que acabam modificando né porque cada um tem a sua particularidade nós não estamos falando de saúde nós não estamos falando do trânsito nós não estamos falando só de segurança nós estamos falando que todo mundo consiga trabalhar junto com o mesmo objetivo então no desenvolver dos dias né as prioridades acabam sendo modificadas então a todo tempo nós precisamos trazer uma sensibilização para os nossos integrantes né as nossas equipes para que a gente consiga sempre manter o nosso trabalho intersetorial forte e a nossa rodana funcionando para a gente poder ter resultados então é um grande desafio e a gente né mantém essa parte ativa de conseguir constantemente a sensibilização para que todos continuam continuem participando isso é isso é um trabalho que a gente tem que sempre estar desenvolvendo mas assim como como é um grande desafio eu trago que o trabalho intersetorial para a gente também é uma das grandes conquistas né acho que quando a gente está junto quando a gente quando nós conseguimos desenvolver o nosso trabalho com todos os nossos presentes com todas as nossas instituições né participando os nossos resultados são muito mais fortes porque daí a gente consegue conversar com toda a realidade e ter a visão de todos para que a gente tenha um impacto aí nos nossos números então a gente né a pandemia veio e aí todos os nossos encontros acabaram acontecendo de maneira remota então né as pessoas participando aqui a gente ainda tinha a Naoko um pouquinho antes dela aposentar que ela ainda participou durante a pandemia mas a gente tem aqui a concessionária participando da nossa reunião as concessionárias né as principais concessionárias aqui de Campinas a Autobã a Colinas a gente tem o SAMU a gente tem o Instituto de Criminalística a gente tem a empresa que cuida da parte da malha urbana a gente tem a presença dos hospitais a gente tem a Unicamp que é uma que é a instituição referência nossa pro trauma que também participa ativamente das nossas reuniões então por mais que seja difícil a gente precisa todo o tempo estar nessa sensibilização para os nossos parceiros isso também acontece de uma maneira muito gratificante e os resultados são né dos resultados do que a gente consegue de análises do que a gente consegue de intervenção é imenso então aqui eu quis trazer um pouquinho de participantes que nós tivemos diferentes em outros momentos aqui também as concessionárias aqui também tem a Unicamp então isso para a gente por mais que seja o desafio é o nosso grande avanço porque hoje a gente entende e a gente sabe que as instituições parceiras compreendem que a dedicação a essas ações relacionadas ao trânsito de maneira intersetorial precisa ser tenta eles sempre tentam que ela seja uma das prioridades e aí continuando falando na parte intersetorial como sendo um dos nossos avanços nós conseguimos fazer baseado nisso nessa nessa na questão de que virou importante para todos diversos eventos mesmo durante a pandemia para que a gente conseguisse alcançar e ter mudanças no nosso cenário e do que a gente vinha apresentando então a gente desenvolveu trabalho aqui o trabalho em setembro que a gente conseguiu falar do trânsito junto com diversas instituições aqui visando Campinas aqui a gente conversando com as instituições e com os residentes multiprofissionais então de medicina e de todas as outras profissões aqui do município para eles entenderem a importância do trabalho em que diversos atores conseguem juntos pensar e futuramente agir para mudança de um resultado aqui também um pouquinho uma fotinho do que a gente conseguiu desenvolver em setembro junto com a PUC que é um hospital parceiro nosso que é um hospital universitário parceiro mais a empresa que cuida da parte urbana junto com a participação de uma figura pública que trouxe a questão do Pedro Leonardo que trouxe uma visão dele como a vítima e que sobreviveu aquilo então a gente conseguiu fazer uma conversa bem interessante para quem sabe impactar e era essa a nossa intenção e a gente tem certeza que pelo menos alguns a gente consegue impactar mas quem sabe impactar a visão das pessoas relacionadas às escolhas seguras aqui foi um outro evento que a gente fez também multissetorial e pensando nas universidades aqui do município e esse foi um outro evento que a gente também desenvolveu intersetorial com a participação de todos os envolvidos do programa Vida do Trânsito do município de Campinas então todas as concessionárias a polícia a polícia militar rodoviária os serviços de saúde e a gente teve também a presença do Vitor Parvarino onde a gente fez um um evento um evento online e que a gente apresentou os dados das análises que a gente faz intersetorial para que todo mundo compreendesse e a partir daí que tivéssemos mais visibilidade do nosso trabalho dos nossos resultados então assim é um grande desafio mas quando a gente consegue a gente sabe que a gente a todo momento sensibiliza todos para manter a gente tem grandes resultados desse nosso trabalho intersetorial e pensando e continuando nessa questão do trabalho intersetorial e aí vem um dos nossos grandes avanços para o município de Campinas ano passado quando a gente entendeu e percebeu que começávamos a apresentar um aumento dos casos por sinistros de trânsito por internações no trânsito a gente conseguiu uma visibilidade para dentro do município onde eu consegui apresentar esse aumento que vinha acontecendo para a Secretaria de Saúde em si onde a Prefeitura então entendendo da importância que os aumentos dos sinistros de trânsito e aí no nosso foco que para a gente no município de Campinas hoje é mais de 40% os motociclistas a gente escolher essa faixa de população para o desenvolvimento de uma campanha onde a gente conseguisse então impactar no que a gente vinha apresentando de números do ano passado então em novembro do ano passado a Prefeitura de Campinas lançou uma campanha relacionada às escolhas então a parte de reduzir para a gente repensar e modificar as escolhas para se escolher as seguras dos motociclistas para que a gente pudesse então modificar o que a gente vinha apresentando de aumento dos nossos sinistros de trânsito e mortalidade no trânsito durante os meses de 2021 isso foi graças ao trabalho interstitorial do nosso programa Vida no Trânsito do Município que a gente conseguiu mostrar que era necessário uma intervenção e um incentivo para ações relacionadas à questão do trânsito então foram feitas diversas ações dentre elas algumas blitz educativas e aí a gente tinha várias instituições participantes dentre elas até a Liga do Trauma da Unicamp que além de fiscalização das motocicletas que a gente tinha além de orientações de escolhas seguras a gente também tinha a possibilidade de capacitar junto com os alunos a questão de primeiros socorros para esses motociclistas que participavam das nossas blitz essas blitz ainda estão acontecendo no município de Campinas e seguem ainda fortemente agora no mês do maio amarelo desse ano de 2022 para a gente conseguir então melhorar ainda mais os nossos dados e aí é isso que eu queria trazer a gente tem essa notícia de janeiro na verdade ela é março mas ela traz a questão dos três primeiros dos três primeiros meses com foco no primeiro mês de janeiro aqui do município onde nós tivemos uma redução significativa dos números hoje tanto dos sinistros de trânsito relacionados a motociclista quanto a mortalidade se a gente colocar esses números hoje comparativamente janeiro, fevereiro março de 2022 com os anos sequentes nós estamos com números menores que 2015 então assim a gente acredita muito que tudo que a gente vem desenvolvendo por mais que seja um desafio o seu desenvolvimento é um grande avanço e a gente vem trazendo aí resultados muito positivos então a gente tem que o trabalho intersetorial aqui principalmente eu sei que está bem dificinho de ver mas a notícia ela vem trazendo isso que é muito parte desse comitê de análise que é desenvolvido no município de Campinas a gente acredita que seja e vamos acreditar que seja por conta disso também porque nos dá mais ânimo para continuar fazendo ações assim seja hoje um dos nossos grandes resultados então é o nosso trabalho continua e ele continua com essas duas vertentes de ser o nosso grande desafio mas ao mesmo tempo o nosso grande resultado e juntos a gente segue aí tentando trabalhar para ter o mesmo objetivo eu gosto de trazer a imagem dos super-heróis mas que na verdade somos pessoas e diversas instituições trabalhando para um mesmo objetivo então não é bem o logo do super-homem mas é o logo de todo mundo junto para que a gente consiga aí modificar a realidade e quem sabe chegar no grande zero das nossas escolhas aí e um dia estar aqui falando do nosso grande avanço eu queria agradecer a todos novamente pela possibilidade de estar compartilhando a nossa experiência e os nossos resultados e caso tenham dúvidas caso precisem de outras informações complementares aí o município de Campinas está à disposição obrigada Ana Paula sua apresentação foi esclarecedora motivadora e bem realista né mostra a necessidade de você se adequar cair de uma reunião que antes era presencial para uma reunião online ter que se adequar a essas condições enfrentar os desafios mostrando para nós as experiências exitosas que vocês tiveram as dificuldades para a intersetorialidade todos nós que trabalhamos com o trânsito sabemos disso né e parabenizo a todos você o núcleo viva a vigilância e os seus parceiros vocês estão de parabéns a gente conhece o trabalho de vocês desde eu pelo menos desde 2014 foi a época que eu entrei e sempre ficando muito assim contente de ver esse engajamento e as nossas reuniões que sempre participamos nós também estamos graças por você ter participado a sua diretora ter permitido e manda um grande abraço aí pro pessoal obrigada pode deixar a gente tá com saudade viu dos nossos encontros presenciais legal legal pode contar com a gente agora continuando eu vou apresentar pra vocês a nossa colega de trabalho amiga que tem feito um trabalho também muito bom em Guarulhos que é a Laia Fordeloni ela é técnica da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Guarulhos trabalha na sessão de educação para o trânsito e segurança viária ela é graduada em gestão pública atua 22 anos na área de trânsito e há 9 anos na Prefeitura de Guarulhos ela coordena o grupo de segurança viária compostos por vários representantes de várias secretarias municipais e da sociedade civil Laia eu agradeço a sua participação e te dou a palavra pra você começar a mostrar pra nós todo esse trabalho que você vem realizando e que a gente vem acompanhando Laia Bom dia a todos agradeço o convite vocês me ouvem bem tudo bem está pipocando um pouquinho só eu acho que aquela aquela dica que o Eduardo tinha dado do microfone vamos ver se a gente melhora e aí o pessoal no chat também dá um alô eu estou conectada em dois ambientes aqui no computador e no celular no computador a gente vê se está melhor só um minuto eu acho que o problema é da sua conexão que ela não está muito legal aí eu vou desligar sua câmera porque fica melhor então tá ver se ficou bom agora melhorou? melhorou? melhorou tudo bom? ah legal então tá gente bom dia a todos Sueli obrigada mais uma vez aí pela parceria pelo convite sim tá apagando do whatsapp sempre dando ali algumas figurinhas agradecer o convite a todos parabéns aí Ana Paula excelente apresentação já peguei aí de campanha feitas vou tentar copiar aqui porque a gente sabe quando dá certo em algum lugar a gente copia porque a tendência é de dar certo aqui nas outras cidades também a gente tem características muito específicas aí Guarulhos e Campinas muito semelhante né essa campanha que vocês fizeram dos três R's achei sensacional parabéns aí pelo trabalho realizado eu vou compartilhar a tela aqui com vocês pra gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho Oi Edu parece que tá cortando Edu é a internet dela que tá meio estável é deixa eu tentar reconectar o que eu tinha aqui na outra tela tô aqui com a internet da prefeitura e a outra do celular mas é sempre assim né senão a nossa hora trava gente olha que difícil eu prometi pra tudo mesmo não se preocupa vai devagar lá nós estamos aqui não sei se o Edu tem se ele consegue colocar a apresentação e eu estou falando eu não tenho essa apresentação eu tenho ela aqui será que você quer que eu coloque eu acredito se você conseguir eu acho que é melhor enquanto eu vou reiniciar deixa eu ver tá deixa eu ver lá a Carol tá colocando pra mim ela te você finaliza e ela vai passando eu acho que eu também deixa eu ver a menina conseguiu me mandar aqui pelo celular eu acho que talvez eu consiga transmitir pelo celular eu acho que a transmissão pelo celular não funciona pode ser né Olaya você consegue pedir pra alguém passar a sua apresentação não em pdf não corre muito pra facilitar eu vou pedir pra Glaucia pode me transmitir pelo seu computador tô pedindo agora pra colega aqui jogar não é gente peço desculpas não imagina fiquei o tempo todo aqui olhando tava tudo em ordem mas faz parte felizmente a gente tá com tempo lá fica na paz o o o a o o o o o Já aproveitando para antecipar, a Ana Paula comentou sobre mudanças nos atores a qual a gente atua. Nós temos aqui o Grupo de Segurança Viária e nesse período, principalmente, desses últimos dois anos, nós tivemos muita alteração desses atores e uma mudança de cenário em todas as esferas. Então, nós tivemos mudanças tanto na parte municipal como na parte estadual, na parte federal. Então, todos os órgãos públicos que atuam conosco no Grupo de Segurança Viária, nós tivemos muita alteração desses atores, a qual também requer todo aquele trabalho de você recomeçar, trazer de novo esses atores, você dizer, olha, é um trabalho que a gente já vem executando há anos, a gente precisa da continuidade. Então, é você ganhar essa instituição novamente para poder estar continuando esse trabalho. Então, a Ana Paula comentou a respeito, não é fácil a gente fazer esse trabalho de todos os órgãos estarem ativos, mesmo com as mudanças de lideranças, chefias, governos, enfim. A gente tem que estar dando continuidade, ainda mais pós-pandemia. Pós-loa, ainda estamos em pandemia. Então, nesse período também foi bem difícil. A gente já teve números bem altos, vou mostrar um pouco para vocês também na apresentação. E, ainda assim, temos que trabalhar esses atores também para que esse trabalho não se perdesse ao longo desses meses aí, anos aí, esse processo de pandemia, que já foi bem difícil, que a gente também tinha que fazer as reuniões online. Mas, graças a Deus, não paramos. Todos os meses também, como é a rotina nossa, essa reunião de segurança viária, nós tivemos atores. Então, mesmo nesse formato online. E retomamos recentemente, há uns três meses já, o formato presencial. E conseguimos aí continuar com as mesmas instituições. Então, a gente conseguiu que não tivesse o abandono desse trabalho, que tão importante é, de integração. Então, bem em conjunto é com o tema. Então, Lai, um dos méritos, esse papel que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana vem desempenhando desde o começo que eu comecei a conhecer o trabalho de vocês. É importante a Secretaria estar de mãos dadas, a Secretaria de Transporte estar de mãos dadas com a Secretaria de Saúde. Isso é muito importante, porque dá uma força muito grande, e os outros parceiros, eles veem o peso da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana atuando e ajudando a integrar todos numa intersetorialidade mesmo. Por mais que o grupo saia alguns elementos, pessoas que faziam parte do grupo, mas que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Transporte, consegue agregar de novo outros companheiros que venham vestir essa camisa. Eles estão de parabéns. Com isso que eu sei que é uma luta constante. É, não é fácil, mas a gente não desiste, né? Se não falar assim, é difícil, mas a gente não desiste. A gente até gosta dos desafios de vez em quando, né? Acho que a Glaucia conseguiu colocar a apresentação, né? Está visível para todos. Conseguiu. Fica à vontade. Ah, legal. Então, vou passar aqui para vocês. É super breve também, bem objetivo. Então, nós temos aí o Maio Amarelo deste ano, né? Que é o tema Juntos Salvamos Vidas. Ele vem de encontro ao trabalho que nós realizamos, dessa integração, dessa união, né? E a importância que isso tem. Principalmente quando a gente junta saúde e trânsito, porque para muitos não tem a ver, mas é totalmente ligado, né? O reflexo de um sinistro de trânsito, ele cai totalmente na saúde, né? Então, ele vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? Pode passar a slide? Klaus? Aí nós temos o que é o Maio Amarelo, fica super redundante, né? O doutor Marco Aurélio já falou com propriedade, cor amarela, vem chamar a atenção, né? A cor do trânsito para atenção, uma atenção de toda a sociedade, órgãos públicos, privados, todos temos o que contribuir para reduzir os sinistros e as mortes no trânsito. Então, é um mês que vem chamar essa atenção, todos têm que trabalhar, têm que falar a respeito, é um movimento internacional, ele não é uma peculiaridade do nosso país, do Brasil, não, ele é um movimento internacional, ele nasceu lá da ONU, né? Então, tem todo um conceito por trás disso. Nós trabalhamos o ano inteiro, o que se diz o Maio Amarelo, mas, em maio, a gente dá uma evidência, a gente procura chamar mais a atenção de todos aí para que cumpra cada um o seu papel. Pode passar? E aí nós vamos falar de custos, né? E aí é onde eu falo, né? Dessa integração, porque a necessidade de ter trânsito e saúde integrado, e onde nós temos aqui em Guarulhos, eu juntamente com a Simone, que é da Rede de Urgência e Emergência da Cidade, que atuamos a essa frente, né? Com o grupo de segurança viária, chamando a atenção desses números. A gente vê valores, as pessoas não têm noção, né? Então, isso é um slide, inclusive, de palestra que nós estamos fazendo aqui na cidade, tanto para o servidor público, como para a sociedade como um todo. Apresentamos na abertura do nosso Maio Amarelo como prefeito e autoridades da cidade. Então, os últimos dados aí do IPER de 2020, cada óbito aí tem custado 785 mil reais, né? Então, nós gastamos aí 50 bilhões por ano, somente aí com sinistros e óbvios no trânsito, né? Então, são números que a gente precisa levar ao conhecimento de todos. Eu acho que, contra isso, a gente não tem o que discutir. Esses números existem, esses gastos estão existindo, a conta está na saúde, né? E, por isso, a gente mostra também o programa Vida no Trânsito, dá evidência a ele, ele vem do Ministério da Saúde. As pessoas falam, mas como assim, da saúde? É da saúde, porque a conta está lá. Então, veio esse programa do Ministério, que há anos está aqui, como uma das cidades aí, acolhidas aí, junto com Campinas, né? Uma verba específica desse programa para atuar na redução desses números. Então, a gente produz diversos materiais, já fizemos seminários através do programa e que traz, né, essa redução, de mortes. A gente, pelo menos, tenta, né, através do programa desse incentivo, que eu acho que a gente precisa ter, enquanto entidade pública, esse incentivo, né, para a gente poder conseguir reduzir esses números. Pode passar? Aqui nós temos as instituições e órgãos que participam do nosso grupo de segurança viária aqui na cidade, né? Então, nós temos órgãos municipais e nós temos órgãos federais, estaduais, tem aí a nossa prefeitura, a escola de mobilidade urbana, na escola pública de trânsito aqui da cidade, o observatório de segurança viária que nós temos instituídos aqui pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, que faz toda essa gestão de análise de dados. Então, a gente capta, junto ao respeito, a vida também, as informações lá do Impossiga, também parceiros nossos, temos convênio firmado também em prol da redução de mortes em ensino do trânsito, desde a parte de infraestrutura, educação, estamos finalizando agora o convênio com eles, o primeiro, né? Que esperamos fazer um próximo. STMU, que é a nossa secretaria, toda a parte de fiscalização atuante também. Temos o GETRAN, que é esse próximo logo, que é a parte da Guarda Civil Municipal relacionada ao trânsito, né? A gente tem o convênio firmado com eles, então, também a gente conosco no Grupo de Segurança Viária. O SAMU, que é muito importante e que traz dados, assim, essenciais, que fez toda uma reestruturação do seu sistema para que pudesse atender melhor esses dados voltados ao sinistro de trânsito. Isso foi muito importante, porque, através do Programa Vida no Trânsito, uma postoria que, à época, a gente tinha, que vinha representante, nos auxiliou e, juntamente com o pessoal do SAMU, foi possível fazer essa, moldar esse sistema, a trazer dados e informações que fossem essenciais para a gente estudar melhor esses sinistros e óbitos no trânsito. Dentre eles, inclusive, o tempo de atendimento. Sueli falou sobre isso, também, no início, né? E a gente, hoje, consegue fazer esse estudo, viu, Sueli? Junto, também, com o Corpo de Bombeiros. O SAMU, porque tem o sistema que, hoje, nos traz essas informações, desde o primeiro chamado até o atendimento em si daquele socorro e também consegue nos dizer o problema de duplicidade de atendimento. Ele, o Corpo de Bombeiros, sanou bastante isso aqui na cidade pela integração. Nós temos, hoje, não já há alguns anos, mas, de uma forma mais integrada, a SIG, que é a nossa central de inteligência integrada de Guarulhos, e nós temos o SAMU e o Bombeiro. Então, ali, eles conseguem condicionar para que não se desloquem duas viaturas a uma mesma ocorrência, onde uma só possibilitaria esse atendimento. E, assim, conseguiria atender uma outra ocorrência. Então, isso foi muito importante aqui na cidade. Nós temos aí a Polícia Rodoviária Federal, muito ativa aqui na cidade também. Polícia Civil, a gente conseguiu um estreitamento, assim, com a seccional da Polícia Civil, muito forte. Temos eles em todas as nossas reuniões, nossas operações, que eu vou falar já para vocês também, é muito forte, é essencial na parte de fiscalização de trânsito, né? E de agilidade a esse atendimento. Polícia Militar também atuante conosco. Então, aí falei do Corpo de Bombeiros também. Polícia Rodoviária Estadual também em parceira nossa. Detran também, de São Paulo, atuou conosco. A gente fala do programa que rege todo esse grupo, né? Temos a Concessionária Copistas também, que é da Rodovia Artão Sena, também parceiraça da gente. E a Universidade de Guarulhos também atua aí com os estudantes nos diversos cursos, desde arquitetura, comunicação, fotografia. A gente está desenvolvendo vários trabalhos aí com a Universidade, que é muito importante e que chama muita atenção desses trabalhos para os jovens, que a gente tem visto que são preponderantes aí a vir a óbito no trânsito. Pode passar? Aí um pouquinho, né, das fotos das reuniões mensais que nós fazemos, né? Então, todas essas reuniões, nós apresentamos os dados atualizados mensalmente, né? Através do InfoSig, a gente consegue ter esses números. Fora esses números, nós coletamos informações das demais instituições. Aí eu posso dizer que a gente tem até um acesso bom, apesar das dificuldades que enfrentamos. Nós ainda conseguimos ter o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Temos aqui a nossa Secretaria de Trânsito com informações e fotos também de atendimentos a sinistro de trânsito que porventura possam virar óbitos. E aí temos a informação do SIM também da parte da Secretaria de Saúde, que são superparceiros, e do InfoSig. Então, a gente consegue fazer esse link. Da Polícia Militar, a gente também tem acesso, ele é um pouco mais moroso, um pouco mais difícil com as mudanças que tiveram de lideranças. Então, a gente enfrenta essa dificuldade de reaver esses dados de uma forma mais de rotina mensal como a gente tinha. Então, a gente ainda enfrenta essa dificuldade, mas estamos sempre atuando para conseguir minimizar isso daí, conseguir dar corpo para a nossa lista única de informações para estar atuando. Pode passar? Ações integradas. Então, aí eu tenho algumas fotos que ilustram desde a parte fiscalizatória. Então, vocês vão notar aí embaixo que tem um grupo de trânsito, policiais militares, federais, estaduais, polícia civil. São as operações integradas da Lei Seca, que foi um case de sucesso aqui na cidade em 2018-2019. Reduzimos 40% dos óbvios na cidade. Provamos que a bebida é uma das grandes causas, realmente. Então, o programa foi apresentado aí no início, achei super interessante também que será colocado em prática, junto às escolas. Eu achei muito bacana, porque a bebida realmente nos jovens está sendo uma das grandes causas. Então, nós tivemos parados nesse período da pandemia. Muitas instituições de fiscalização da Lei Seca tiveram que, por recomendação, a não contaminar de uma maneira mais drástica, tanto os policiais como as pessoas a serem fiscalizadas, dê uma minimizada. Isso também aumentou. Esses números aí, que o Solibem apresentou, foi no estado inteiro, então, Guarulhos não está fora, houve um aumento. e a gente conseguiu retomar isso já há alguns meses. Então, esse ano, a gente já vem fazendo todos os meses ações de novo integrada da Lei Seca, desde educativas até a fiscalizatória. E aí, em cima, também tem algumas intervenções lúdicas que nós fazemos na via, nós fizemos também na delegacia da PRF, também nas paradas que fazem com caminhoneiros, motoristas, a gente fazendo orientação, passando vídeos de educação ali também, que são bem importantes. as próximas. Uma outra estratégia nossa foi essa parte de publicidade. A gente está, com essa pandemia, a gente viu que as pessoas estão muito mais ligadas às redes sociais, às notícias online, então, como a gente aproveitar disso? Fizemos durante a pandemia diversas lives, posts, vídeos, e ainda assim falamos não, está faltando mais alguma coisa. retomamos as ações em via, e aí todo o grupo falou, não, vamos investir mais na parte de comunicação. Nós temos a Secretaria de Comunicação, a Secretaria da Prefeitura que é da Prefeitura que é parceira, então, nós estamos dando mais evidência às notícias. Tudo o que fazemos relacionado ao trânsito, ações integradas, nós estamos soltando matérias, não perdemos nenhuma, para quê? Para que a gente atinja o maior número de pessoas possível. isso também é educar, isso também é orientar, para a gente utilizar de todas as ferramentas possíveis e imagináveis que a gente possa conseguir para atuar nessa parte de gestão de segurança diária. E agora entramos com a Universidade de Guarulhos, que no finalzinho vou falar para vocês onde eles entraram nessa estratégia também conosco. Pode passar? E aí nós viemos para os dados, dados desses que não nos agradam muito, quem atua diariamente nessa área sabe que deixa a gente sem dormir. Então, eu tenho esses dados de 2021, que foi onde começou o aumento dos sinistros. Na verdade, houve até uma diminuição de sinistro, mas um aumento de óbitos, que a gravidade foi muito maior durante essa pandemia, com a redução de veículos na rua, desenvolvimento da maior velocidade, maior gravidade. Número exorbitante de motociclistas por conta do delivery, e aí a gente infelizmente sabe que não foi feito um filtro para quem são esses motociclistas, a habilitação, se realmente é um bom condutor, não foi feito, o tempo de atendimento era o que foi mais cotado para isso, e aí infelizmente ocasionarem mais óbitos. Então, nós temos 150 óbitos em 2021, 4.734 sinistros graves. Aí ele já vem voltando, 2021 vem voltando com aqueles números que a gente já tinha de sinistro, 2020 tivemos um pequeno aumento e mais uma redução de sinistro, os aumentos de óbitos e redução de sinistro. Agora vem voltando, sinistro aumentando, só que os óbitos estão continuando nessa linha de aumento. Pode passar? Nesse slide, a gente está mostrando aí a... Eu até preciso pegar aqui o celular, que ficou pequenininho para mim. Por tipo, né? Então, eu vou dar uma evidência maior aí. Motociclista, nós tivemos 70 óbitos, 150 óbitos, 70 foram motociclistas. Então, é essa realidade que trouxe a pandemia para nós, infelizmente, e 49 óbitos foram de pedestres. São os mais vulneráveis, e aí foi falado dos ciclistas. Ele bem falou dos ciclistas que vêm aparecendo mais nesses números. Houve um aumento. Não se conseguiu fabricar bicicleta suficiente para a demanda de compra nesse período de pandemia. Então, as pessoas começaram a utilizar mais a bicicleta. Automaticamente, isso vem gerar também o maior número de óbitos. Aqui na cidade, nós tivemos nove óbitos dos ciclistas. Ah, nove é pouco, perto de 150. E aí é onde a gente fala para todo mundo. Não, não é pouco, é muito. Primeiro que a nossa visão é zero. Segundo que a gente vinha de uma linha quatro, três, máximo, de 2015 para cá foi cinco óbitos de ciclista. Quando eu chego a nove, eu estou falando, caramba, eu estou quase a 100% a mais. Então, é um número a ser cuidado. É um número a ser olhado. Então, a nossa campanha, principalmente agora do Maio Amarelo deste ano, além dos outros vulneráveis, a gente está dando uma atenção muito especial ao ciclista. Então, nós estamos muito voltados a eles, a cidade está investindo em ciclofaixas, né, e a orientação de como ser um ciclista seguro. e também, lógico, o condutor saber respeitar esse espaço do ciclista. Próximo. Aí, os números mostram por idade, né, e aí nós vamos ver aí que de 18 a 24 anos é o número que maior vem a óbito na nossa cidade. E aí, é onde a gente volta com as universidades. A gente volta com as universidades, a gente volta nos bares, então, nós já fizemos esse trabalho, eu tenho falado para todos que, na verdade, nós estamos voltando aonde a gente começou lá em 2018, que a gente fez um trabalho excelente com uma redução de 40%, e nós voltamos para lá, porque nós tivemos todo esse aumento novamente, precisamos buscar resgatar aquilo, só que com um olhar um pouquinho diferente que a pandemia nos trouxe, algumas coisas precisam ser analisadas de maneira diferente, então, isso a gente está estudando novamente, a gente começa meio que, teoricamente, do zero, sabendo que fazem algumas partes, em outras, a gente precisa estudar melhor, porque falar esses dois anos são anos esquecidos, são dados estatísticos que não podem ser considerados, nós tivemos até um impasse aqui internamente, é desconsiderado ou não é? Mas como é desconsiderado? E será que não vai mudar? E muda, mudou bastante a característica das pessoas, os comportamentos das pessoas, então, a gente entende que esse é um lado que agora, no segundo semestre, a gente vai estudar bastante, que é a parte comportamental, as pessoas estão se comportando da mesma maneira no trânsito, então, eu acho que esse é um estudo que a gente precisa fazer, que no segundo semestre nós vamos entrar forte nessa parte de comportamento para estudar se existe outro lado que a gente precisa atuar para reduzir esses números, principalmente na idade dos jovens. Pode passar? Aqui nós temos uma breve explanação do nosso calendário, na realidade, e ações em gerais que nós estamos fazendo na cidade esse ano, né? Então, nós tivemos curso do agente de trânsito, inclusive ontem foi certificado metade do nosso efetivo do agente de transporte de trânsito no curso de postura e ético de gerenciamento de conflitos, que foi muito importante principalmente no sistema de gerenciamento de conflitos, ministrado por uma psicóloga aqui da cidade, em parceria com a Secretaria de Segurança, o qual foi descoberto vários meios também de cuidar dos nossos profissionais, porque eles também foram atingidos, né? Com essa pandemia, com essas mudanças e não pararam de trabalhar, né? Os agentes fazem parte do sistema de segurança, então, eles precisariam desse cuidado também, então é algo que a gente está investindo e esse Maio Amarelo também trouxe esses cursos de capacitação para os agentes, palestras, palestras nós estamos ministrando, inclusive hoje tivemos uma quinta na Secretaria através do nosso educador Roberto, e também vamos ministrar para toda a população, abrimos aos servidores de toda a prefeitura, amanhã teremos outro no auditório principal da cidade, e vamos ter aberto no final do mês também para toda a população em parceria aí com a Polícia Rodoviária Federal, vamos ter na universidade também palestra em parceria com a Rodoviária Estadual, temos também Corpo de Bombeiros, todos juntos conosco nessas palestras aí de conscientização. Vamos ter ação lúdica, bares, faixas de pedestres, nas passarelas, infelizmente o número é grande de pessoas sendo atropeladas das nossas rodovias aqui em Guarulhos, por incrível que pareça, mas é grande. Pitstop de motociclistas, algo que a gente sempre fez e não vamos deixar de fazer, que é um momento que a gente pode ter com eles com mais cuidado e orientar para um trânsito mais seguro. Integrado para ciclistas, esse é o nosso diferencial desse ano, nós estamos mais próximos deles, então nós vamos fazer distribuição de brindes, que são equipamentos de segurança para pedalar, em parceria com a Universidade de Guarulhos aqui também, onde vai ter aquela lanterna para eles estarem utilizando, bolete refletivo, em parceria com a ecopistas, concessionária também vai dar, enfim, a gente quer estar sempre com eles mostrando essa parte de segurança, é possível que a via seja para todos e seja dividida, mas deixe tudo de uma forma segura, a gente faz um incentivo à mobilidade ativa e sustentável, porém com segurança. Grados da Lei Seca, estamos tentando esse fotográfico para ciclistas Pedala Guarulhos, em parceria com a cidade também, então sem vias de publicar no Diário Oficial, se tudo der certo, esperamos, e aí posts e vídeos nas redes sociais, esse sim é um trabalho que a gente fez com a nossa Secretaria de Comunicação e a Universidade de Guarulhos, onde eu quero passar para vocês para a gente encerrar aí quatro vídeos, são os vídeos que vão reger a nossa campanha do Maia Amarelo, faço os posts agora, gosto para o próximo slide, tenho os posts, tem o balão inflável também que a gente vai fazer o lançamento dos balões infláveis aqui em várias secretarias da cidade, para chegar também o primeiro corredinho, mas está para chegar, e o próximo slide, aí são os posts que nós focamos nos vulneráveis, então nós estamos trabalhando com um post falando do pedestre, do motociclista e do ciclista, então eles serão divulgados nas nossas redes sociais um dia por semana, para a gente dar uma evidência maior, e trabalhar em cima de rede social, em cima de WhatsApp, e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, é um trabalho que a gente já fazia, mas é um trabalho que não pode ser abandonado, e aí nós pensamos nos vídeos, a Glaucia agora vai posicionar os vídeos, que é um trabalho em conjunto com os universitários e com a Universidade de Guarulhos, a nossa Secretaria de Comunicação, onde a gente pegou esses atores, não são atores, são pessoas de Guarulhos que vivenciaram de alguma forma o sinistro de trânsito, passaram por uma situação dessa, então eles dedicaram a sua imagem, eles se posicionaram e falaram, não, eu quero participar, nós convidamos, eles falaram, não, eu quero participar, acho importante ter essa minha imagem falando a respeito disso, então nós temos uma pessoa, era um motociclista que teve sua perna amputada, nós temos um pedestre que foi atropelado e teve sua perna amputada, nós temos uma ciclista que foi atropelada numa ciclofaixa, e temos um coronel do Corpo de Bombeiros que perdeu o senhor irmão aos 18 anos após ser aprovado na faculdade foi sair para comemorar com os amigos e na volta um sinistro de trânsito com carro, ele e o amigo vieram a obra, então essas pessoas cedem sua imagem para essa companhia através do vídeo que a Glaucia está alugando aqui agora, como foi de última hora no computador dela, a gente não conseguiu colocar direto da apresentação, são vídeos de segundos, tá gente, aí eu encerro minhas falas. só precisa colocar o vídeo peraí, gente. Se não, já estou alugando aqui. E aí peraí, ela não está conseguindo. Agora eu vou colocar o meu aqui, estou só entrando no computador e já não consigo colocar para vocês. Estamos em tempo ainda? Beleza. Ok, estamos sim. Aproveitando, enquanto vocês verificam a colocação dos vídeos, eu queria falar para os participantes, independente de serem da saúde ou não, por favor, preencham a lista de presença, a gente gostaria de conhecê-los melhor, saber quem são, o setor que trabalham, os comitês em que estão inseridos. Então, eu peço a gentileza, porque 36 preencheram e eu gostaria de ver se o pessoal aumentaria, porque nós estamos com 60 participantes. Agradeço. Fica à vontade, Laios. Agradeço. Agradeço. Obrigada. 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 Nós temos tempo. Ah, pessoal, o que vocês podem fazer é compartilhar a tela toda e selecionar as duas caixinhas embaixo de som. Fazer o quê? Ó, clique em Share Screen. Ah, tá. Aquele procedimento que você fez comigo. Isso. E aí vai ter duas caixinhas embaixo, se você tiver no aplicativo do Zoom, para compartilhar o som e optimizar para o vídeo. E agora você vai no seu vídeo. Você pode clicar em ocultar ali nessa opção do Zoom. Ocultar? Isso. Está vendo ali que ele está atrapalhando? Ao longo do tempo, a bicicleta passou a ser muito importante, como meio de locomoção e sendo sustentável. Além disso, também cuidando do bem-estar. Portanto, atenção e segurança redobrada. O ano passado, tivemos 4.700 ocorrências. Nove ciclistas perderam suas vidas. Não contribua com essas estatísticas. Ciclista, utilize seus equipamentos de segurança. Condutor, respeite o espaço lateral do ciclista. Juntos salvamos vidas! O excesso de velocidade tem sido uma das grandes causas de mortes e feridos no trânsito. No ano passado, tivemos mais de 4.700 ocorrências graves, o que resultaram em 150 mortes na nossa cidade. Não contribua com esses tristes números. Use cinto de segurança, não utilize celular ao dirigir, respeite os limites de velocidade. Juntos salvamos vidas! A circulação de motociclistas nas vias está mais intensa e necessária. Portanto, atenção e segurança devem ser redobrada. No ano passado, tivemos mais de 4.700 ocorrências graves de trânsito na nossa cidade, onde 70 motociclistas infelizmente morreram. E centenas, assim como eu, ficaram com sequelas. Não faça parte desse momento. Motociclista seguro respeita as leis de trânsito. Lembre-se, alguém sempre espera por você. Juntos salvamos vidas! Sejam condutores, motociclistas ou ciclistas. Somos todos pedestres. No ano passado, tivemos mais de 4.700 ocorrências graves de trânsito na nossa cidade, onde 49 pedestres perderam suas vidas. Não façam parte desses números. Condutores seguros da preferência aos pedestres. E vocês, pedestres? Atenção, ao atravessar, não utilize o celular. Juntos salvamos vidas! Sili, acho que é isso. Esse foi um vídeo que a gente quis tirar um pouco da situação montada. Nós já tínhamos feito no ano passado com os agentes de trânsito. E aí, esse ano, nós falamos, poxa, precisa mudar. A gente precisa... Já há alguns anos a gente vinha conversando, porque a gente queria fazer uma parte mais de sensibilização. Então, eles não falam o que eles vivenciaram, mas a legenda mostra. E tem um outro vídeo que a gente está produzindo, que aí sim são os depoimentos deles. E aí, esses vídeos, além de a gente estar publicando nas redes, a gente vai também estar utilizando em palestras. Vamos disponibilizar para as UBSs passar nas televisões que ficam na recepção das unidades de saúde. Então, a gente conseguia ampliar ao máximo aí nas redes de atendimento da prefeitura, para que todos tomem ciência, porque é uma parte de sensibilizar. Pessoas que vivenciaram isso, né? Então, eles são parceiros aí, viraram amigos nossos e estão super dispostos aí a estar participando de ações e intervenções de conscientização. Então, foi isso, isso é um trabalho diferente que a gente fez esse ano, o qual nos deu bastante orgulho, que a gente pôde envolver aí os universitários da cidade, uma universidade da cidade, engajar todos em cima disso, para poder estar fazendo essa campanha diferente do Maia Maré. E é isso, agradeço aí pelo espaço. Espero alguma pergunta à sua disposição. Tá. Laia, foi muito boa a sua apresentação. Tanto que eu sou a Ana Paula, estou muito feliz com o trabalho dos dois municípios. Gente, a minha live vai dar sucesso. E, Laia, também os desafios, né? E a valorização da intersetorialidade, muito legal. Eu estive aí com a Vera Lídia, estive com a Magda, a gente vendo o trabalho dos bombeiros, junto com o resgate, esse trabalho que você referiu aí, estava andando. A gente ficou muito impactado com essa possibilidade de vocês terem, essa rede de comunicação e os atendimentos serem acelerados e que as pessoas cheguem ao serviço de saúde com segurança e mais rápido. Vocês estão de parabéns. Aproveito para falar que trabalhei com a Eide, com o Mário, da Secretaria de Saúde, né? A Eide com o Mário, da Secretaria de Transporte, com a Eide da Magda, da Secretaria Municipal de Saúde. E agora a Simone, que eu vejo que trabalha diretamente aí com vocês, bati um papo com ela. E fico super feliz que tanto os dois municípios estão continuando com as suas experiências exitosas, dando um exemplo para todos os 600 e poucos municípios que fazem parte do estado de São Paulo e também do GVS, que sei que lutam com as doenças não transmissíveis e as transmissíveis dos demais agravos, mas o índice de morbo e mortalidade por acidente de trânsito precisa ser visto pelos nossos gestores do GVS, para dar maior atenção a essa população. Agora a gente conta com a doutora Silmara e a gente cada vez mais se unindo e fazendo um trabalho belo que nem vocês estão fazendo. Olha, eu agradeço de coração aí a turma toda. Vou passar para a Miria, a minha coordenadora, para ela fazer o fechamento. Miria e a gente, né, Miria? A gente vai dar um tempo aí para ver se as pessoas querem formular perguntas, mas eu já antecipei a minha gratidão de coração. Amo. Obrigada. Eu acho que as manifestações no chat são bastante claras, né? As pessoas estão parabenizando o trabalho, são assuntos bastante interessantes, acho que está bastante claras no chat, né? Independente do nome, se é case de sucesso, experiências bem-sucedidas, boas práticas, o que vocês mostram claramente são evidências, evidências de que funciona. Você pode ter altos e baixos, mas funciona e vale a pena. E o resultado é rápido, não é tão demorado como para doenças crônicas. Então, vale a pena investir de forma intersetorial. Não importa quem capitaneia o programa, o projeto, né? Ou a secretaria, ou a área, o que importa é que o gestor defina uma liderança dentro do seu município e apoie essa liderança de uma forma contínua e sustentável. Acho que fica muito claro que vale a pena. Dá trabalho, testa sua resiliência, como tudo que a gente tenta fazer aqui em relação às políticas públicas. Mas está muito claro que vocês trouxeram evidências de que funciona, né? E que vale muito a pena. E que a ação tem de ser intersetorial. Esse tipo de evento, esse tipo de agravo, qualquer um, mas esse especificamente não é possível de se trabalhar, que não seja de forma intersetorial. intersetorial, eu avançaria também no foco na participação social, né? Muitos de vocês acabam envolvendo, sim, quem sofreu o acidente, quem... as comunidades, as associações. Isso é superimportante para que essas políticas ou essas ações tenham, de fato, o impacto que vocês mostraram. Eu só tenho a agradecer também e a elogiar que vocês contem com a gente para o que vocês precisarem. Também vou fazer um pedido indecente de usar, Laila, o material que você fez. Se é possível que a gente tenha acesso às suas redes sociais e que a gente divulgue também, tanto a Laila como a Ana Paula, o material que vocês fizeram, que a gente pode também divulgar para toda a rede, porque houve todo um investimento aí. E se a gente puder também distribuir isso para o Estado e ter autorização de vocês ou dos seus gestores, vai ser muito importante. Houve todo um investimento e um conhecimento que vocês têm sobre o tema. Já gerou um material de comunicação bastante ajustado e adequado para essas populações, independente do local ou do território. Então, é um pedido que a gente faz também de poder ter autorização e acesso a esses materiais para que a gente possa divulgar para o restante do Estado. Claro, com autoria, tudo bonitinho, dizer o que é de vocês, mas eu acho superimportante que o Estado tenha acesso ao que vocês produziram. Obrigada. Vou passar para o Marco, então, para a gente encerrar, né, Marco? Eu não estou vendo nenhuma pergunta, né, só elogios. Então, acho que foram, na minha opinião, foram muito claras as apresentações. Então, acho que foram, acabou não gerando muita dúvida, né? Bem, gente, só me resta agradecer. Eu acho que tanto a doutora Sueli como a doutora Miriam já expressaram a importância desse evento, a gratidão pela colaboração e das brilhantes apresentações, tanto da doutora Ana Paula como da doutora Laila também. E, assim, para nós, isso fica evidente que esses municípios vêm contribuindo a uma longa data. Tanto eu como o Sueli já acompanhamos esse trabalho de perto, indo em diversas reuniões, tanto no município de Campinas como no município de Guarulhos. Isso se encerrou por alguns anos, um pouco devido à Covid-19, que vocês sabem que impossibilitou essa proximidade maior. Mas a gente tem aí diversas outras formas de manter essa chama acesa e, inclusive, retomar esse contato presencial com vocês, quando se quiser necessário. A nossa divisão está em ter à disposição desses dois municípios e não apenas desses dois municípios. Mas a gente tem uma certeza que essas apresentações trazem um estímulo para que outros municípios de outras regiões do Estado de São Paulo possam construir uma pauta importante de atuação nesse tema, desenvolver ações que são necessárias para o enfrentamento e o controle de acidentes de trânsito, que é uma questão, uma preocupação mundial, que vocês saibam, que vocês sabem disso, e que agora, nesse mês de maio, vai estar tão transparente, porque o nosso país inteiro, diferentes países do mundo, vai estar tornando esse tema evidente. Vocês vão ver na mídia escrita, a palavra televisionada, muitas questões levantadas sobre essa temática. E a gente espera que isso estimule, como o exemplo desses dois municípios, para um trabalho mais adequado, de maior qualidade na esfera de atuação de vocês. Muito obrigado a todos pela participação. A lista está aí presente, eu vi que a Adriana colocou várias vezes no chat. Quem não assinou, por favor, assine. E muito agradecido, muito agradecido. Estamos sempre aqui à disposição à nossa divisão. Muito obrigado. Agradeço a todos os participantes, aos interlocutores do GVE, saudades das meninas, dos meninos. E eu acho que a gente começou o Maio Amarelo de 2022 com nota 10. Parabéns aí, Laia. Parabéns, Ana Paula. Muito grata, de coração. Até uma outra oportunidade. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.